Olá, agora são 5h40 da manhã, eu levantei às 5h10 para trabalhar e as pessoas me perguntam muito sobre sucesso. Qual o segredo do sucesso? É difícil falar de sucesso de uma maneira simples e objetiva, mas eu vou tentar passar para vocês a minha visão de sucesso. Tu acha que se eu tivesse o segredo do sucesso, eu estava acordando uma hora dessa para ir trabalhar? Tu acha que se eu soubesse o segredo do sucesso, eu ia te ensinar? Tu acha que se eu soubesse o segredo do sucesso, eu estava uma hora dessa fazendo o que? Eu estava acordado, eu estava no Estados Unidos, naquela cidade de Massachusetts, bebendo um vinho, comendo camarão e cantando aquela música. Eu te conheci em Massachusetts, e agora vou voltar a Massachusetts. Então, respondendo a sua pergunta, eu infelizmente, lamentavelmente, não sei o segredo do sucesso. E se eu soubesse também, não ia te contar. E as pessoas que falam que vai te contar também, não acredito não que é malandro, que se eu soubesse primeiro, ele ia fazer o dele. É difícil.